Pra sair desse lugar, não é diferente de navio nem de avião É algemado pro galo eu retaposo ladrão E aí, PEC, eu vou voltar pra me derrubar, eles não vão privatizar Não vai resumir a condição, não a PEC 32 Essa é a nossa luta Vai lá, menina, puxa aí, Ariel Quero chamar agora aqui, pra fazer uma fala Essa importante entidade que tem dado a linha Dos estudantes da cidade de Porto Alegre Dos estudantes que são resistência Dos estudantes que ocupam a rua Pra dizer, fora Bolsonaro Por isso, eu quero chamar aqui Pra fazer uma fala, o Anderson era o mesmo Boa tarde